Fica de pé Ai, meu Deus, vem, vamos brincar de bola Vamos, vamos brincar de bola Vamos, vamos, vamos Ai, pra cá, pra cá, pra cá, vem, vem cá Vem, meu amor E mais nada bebendo água Não, eu penso e saio fotográfico É, o povo foi não ter falado Ah, não, mas eu não sou assim com ela, sabe? O que que ele tá falando? É, o povo foi não ter falado É, o povo foi não ter falado